E aí, mano, hoje é um dia galera que eu, cara, eu tô puto, muito puto Aí você fala assim, mas por que que você tá puto? Porque basicamente, tudo tá dando errado na minha vida Bom, mano, aí pra piorar, eu vou jogar um mapa que vai me deixar muito mais puto do que eu tô Primeiramente, vocês já estão meio que percebendo que a iluminação não tá boa Por quê? Porque a merda da iluminação quebrou, sei lá o que aconteceu Tá um calor da desgraça hoje, mano, um calor que não tenho o que explicar E, mano, eu vou ficar puto porque eu vou jogar um jogo Minecraft Que é um mapa que vai ser meio difícil com certeza, mano Se você gosta de mapas, vai deixando o like nesse vídeo Mas beleza, chega de enrolação, vamos pôr aqui o foninho, vamos lá pro mapa e eu já volto Beleza, galera, tô aqui nesse mapa aqui, vamos que vamos então Bom, basicamente, é um mapa aqui no qual, galera, a gente tem que fazer... Mentira, eu tenho que fazer dentro do meu canal, calma aí E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá? Falou do senhor Pedro E pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, a gente vai jogar aquele mapa safado que eu sempre gosto de fazer mapa aqui pra vocês Mano, hoje é um mapa muito legal, por quê? Porque, mano, a gente, eu acho que tem correr da lava Não vi ele ainda direito do magma, né? Magma Cube, que é isso aqui Então, basicamente, se você gosta desses mapas, assim, deixa muito, 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 muito like nesse vídeo que é muito importante E bora, que bora então, galera Bom, mano, sério, eu tô meio puto ultimamente, galera, porque tá dando tudo errado, tá ligado? Tipo assim, eu fico doente toda semana, a iluminação quebra Não sei mais o que tá acontecendo, essa correntinha que tinha quebrado, só que eu arrumei ela Tá tudo dando merda, galera, tá tudo dando merda Então, mano, eu vou ficar mais puto ainda, vai, bota no Easy essa porcaria que eu não vou começar passando raiva no máximo, não Se tem negócio de dificuldade é porque eu vou passar raiva Tá, o que que eu faço? Pera aí, deixa eu ver, galera, relaxa Que eu ainda... Oxi Que isso? Tá, pelo que eu tô percebendo É um mapa que no qual a gente só tem que cair É isso? É isso? Que isso, gente? Ai, meu Deus Corre! Tem que fugir do Magma, acho que é isso Tá, tá no Easy Beleza, tá no Easy Então é basicamente isso A gente tem que correr desses Magma Então tá, calma Já tinha um lá em cima Tá, tem nenhum aqui ainda? Não, 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 não é Não tem como roubar Tentei roubar, né? Mas não tem como Deixa eu ir Fora que tá um calor do caramba, né, galera? Tá meio tenso, mano Filho da mãe Tá Oxi Ah, isso aqui me dá Speed Me dá Speed Me dá... Deixa mó P esse bloco aqui Beleza, tá Ok Eu já dei de cara com o Magma Cub Ele tava na minha frente, né? Eu não tinha como desviar Tenho aqui Droga Boa Sai demônio Ele fica seguindo, velho Caraca, que medo, mano Pera Vamos que vamos, galera Vamos que vamos que eu consigo Relaxa, relaxa Mano Eu sou tipo o mestre Vocês não estão ligados Eu tô ficando bom nisso aqui Na verdade Eu acho que tá ficando muito fácil aqui Porque... Meu Deus Calma Pera aí Não tem nenhum... Ferrou Juro Fui Ih Não Não, 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 não 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 Não, 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 não Não Morri Meu Deus do céu Caraca É difícil Pera, tá Então Vamos jogar agora aqui Na dificuldade médium, né? Bom Acho que o médium já vai me complicar Um pouquinho, né? Meu Deus doberos Calma aí Deixa eu ver aqui Acho que eu dou start, galera Aqui, ó Vem aqui Boa, tá Tamo no médium O médium acho que já é um pouco mais complicado Eu espero Porque, pô Eu gosto de dificuldade, tá ligado? Eu não sou um cara fácil, entendeu? Então vamos Vem cá Vem cá Vem cá Deixa eu dar aquele sprint aqui, né? Bom No começo meio que acho que não tem magma mesmo Então Então dane-se Então deixa eu ir correndo assim Bom, gostei desse mapa, galera Ai, gente Tem Tem magma Tem magma ali Tem maguinha Calma Tem magma Pense planet Beleza Calma aí, galera Que o negócio já tá ficando meio tenso Juro Eu não tô brincando, véi Pera aí Deixa eu vir aqui Tá, ok Tudo mais Oi Vem cá Deixa eu vir aqui Calma Nada também Boa Tá, tá indo muito bem, galera Então Terro Sai, sai Sai, demônio Boa, consegui fugir Jesus, lavado Não tá com speed Não tá com speed Tô bem triste, juro Tô bem triste Pera Tá Mano, tá tenso, juro É que você tem que vir E já ficar olhando o chão, tá ligado? É muito estranho Meu Deus do céu Tá, calma aí Boa Aqui, ó Tem um aqui Mas eu não sou burro Vou por aqui Tá Boa Ali tem outra entrada Calma, mano Esse mapa deve ser muito da hora No difícil, véi Eu tenho que conseguir o difícil Boa, eu consigo speed Beleza Corre mais E mais E mais E mais Meu Jesus amado Calma aí Deixa eu ver Pera aí Boa, galera Tamo indo bem Piscou minha tela agora, né Tá tudo dando errado Eu falo que tá dando tudo errado Meu monitor começa a piscar É o capeta Calma aí Sai Sai, filho do demônio Olha isso aqui Olha a cara Olha a cara de psicopata Eu vou te matar Como? Porque ele me matou Tá Vamos no hard Dane-se Eu sou hard Vem cá Vamos Tá O que muda o hard? O hard até agora não mudou nada, não Não mudou nada, galera Race to button O que? What for failing magma Sei lá o que é isso Mas dane-se Tá, dane-se Eu já tô escutando magma Eu acho que eu escutei magma Eu escutei magma, galera Eu escutei magma Tá ali, ó Oi, amigão Tchau pra você Boa, vamos correr daqui Pera Tá Ó Deixa eu vir aqui Vamos descer Vamos descer Tá Tem nada aqui também Que? Galera Mano, uma coisa Esculpa a iluminação, velho Juro Nossa, eu tô puto A iluminária foi quebrar agora Boa Speed Calma aí Ah, agora ferrou Capeta Sai da minha frente Fui 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 Mano Vocês viram uma coisa Que eu vi Que eu acho que vocês não viram Na hora que eu morri Tinha magma Esse bloco caindo Peraí, deixa eu ver Calma Mano, eu tinha visto Tipo, aquele bloco De lava Tá ligado? De magma Na hora que eu morri Que estranho Muito estranho Muito estranho Muito estranho mesmo Juro pra vocês Meu Jesus amado Calma aí O hard é da hora de jogar Galera Porque eu sou um cara difícil Sabe? Então a gente tem que jogar Bastante no hard E tudo mais E meu cabelo Tá mó grande também Tá ligado? Tá tudo rose Brugs, bros Calma aí Deixa eu vir aqui Vamos aqui Vamos Conseguir o mapinha Calma Mano, aqui ó Aqui Boa, beleza Tá Soltei flash Calma aí Deixa eu vir aqui Boa Vamos galera Vamos galera Fé em Deus que ele é justo, irmão Vem aqui de novo Hum, ferrou Ferrou Não, não, não Filho do mamãe Nossa que tô ficando Puto Boa, pelo menos ele morreu Tá Ok É igual uma abelha, né Quando ele te pica Ela morre Então o magma aqui é mais ou menos isso aí Vai, bora Bora Nossa, tô pegando jeito, moleque Nossa senhora Nossa, tá falando com o rei Juro, tá falando com o rei Não, 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 não Eu fui pro lado errado ainda Meu Deus Boa Caraca, agora tô indo no OP, hein Agora tô indo no OP Agora tô indo no OP Ninguém me para, moleque Vem Cadê os magma? Cadê? Cadê? Cadê os merda? Deixa eu ver uma coisa Se é o que eu tô percebendo mesmo Cai aquela lava, velho Cai aquele bloco Calma Calma Tem magma por aqui Ai, tá Não, 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 não Boa Meu Deus do céu Vamos que vamos Tamo chegando Será que a gente chega lá embaixo, galera? Mano Será que isso tem fim, tá ligado? Meu Deus do céu Ai, galera Uma coisa que eu vou falar pra vocês é o seguinte Deixa muito, muito, muito like nesse vídeo Que é muito importante E outra coisa, galera Mano Ai, meu Deus Hum Boa Outra coisa é o seguinte Eu posto vídeo todos os dias 1h30, 7h da noite Morri, não sei como Inferno, mano Como que eu morri Eu posto vídeo todos os dias, galera 1h30, 7h da noite E 9h da noite Hum Meu Deus do céu Que eu tô passando raiva Tá, calma Bora Vai, vai Mano Deixa eu ver aqui O que que é isso aqui, mano? Tem umas placas aqui que eu vi aqui agora O que é isso? Deixa on On E on E on Tá Não sei o que é isso Mas vamos Fui Alguma coisa eu tive aí, galera Não foi uma coisa não Foi 3 CNT Potion Ferrou Juro, não sei Mas tá Vamos indo, ó Mano Agora é aquele momento que a gente tem que Conseguir ganhar, tá ligado? Porque a gente é tipo Mestre dos Mestres E aí, parça Suave Você não me pega mais não Vamos que vamos Calma The Magma is being pluses Parece aquelas bombas do CS, tá ligado? Bombas planets Planets Calma, vamos Ai, meu Deus do céu Galera, eu vou conseguir, mano Eu corro dos Magma Cubbies Calma Nossa, velho Eu vi Eu vi a morte Eu vi o capeta passando do meu lado Meu Deus do céu Vamos Sai, 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 sai Sai Não quero mais nenhum Magma Cub do meu lado Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá muito tenso Juro, galera Calma aí Pera, mano Agora é a jogada final Eu vou passar aqui Dane-se Ai, doeu Juro Pensei que ele ia me comer, galera Calma aí Deixa eu vir aqui Vai, vai, vai A minha skinzinha bonitinha Deixa eu vir aqui Boa Tô aqui 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 Oi, galerinha Ai, meu Deus do céu Quase que ele me matou Meu Deus Ative TNT Essas coisas Mas não tá acontecendo nada Graças a Deus Tá, pera Deixa eu ir vindo aqui Tô, tamo jogando muito bem Essa aqui, galera Sério Não tenho o que falar Eu tô muito bem nessa Eu tô muito, 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 muito Bem nessa Pera Ah, moleque Ih, 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 ih Beleza Ok Vamos aqui Vamos ganhar Speed Speed é uma delícia Vai Não, não, não Olha isso Mano, speed é só você vir aqui Ó Aqui assim, ó Suavão Tá ligado? Suavão Speed Tem um bagulho lá embaixo Que é o bagulho ali Ai, sai da mim Sai da mim Filho da mãe Boa Vamos, vamos Aqui, vamos Calma Mano A gente tá jogando muito isso aqui Meu Deus do céu Ai, ah Calma Eu continuo aí Eu continuo Eu continuo Eu tô chegando, eu acho, galera Eu tô chegando O que que é isso? Como que eu morri? Nossa, velho Meu Deus do céu Eu juro Eu tô muito puto, mano Eu não tô brincando, mano Já tô puto Já deixou mais puto ainda hoje Meu Deus do céu Mas, galera É o seguinte, mano Eu vou terminando esse vídeo por aqui Se você gostou desse mapa Baixe ele, tá na descrição Grave um vídeo E tenta fazer as coisas aí do mapa, né Deixa muito, muito like Pra ter mais mapas aqui no canal Se inscreve no meu canal Pra gente chegar a 1.300.000 inscritos E, mano Sério, outra coisa Tem vídeo todo dia 1h30, 7h da noite 9h da noite Resulta aí na descrição Twitter, Facebook, Instagram Snapchat Tem a fanpage do canal Tem o aplicativo do canal pro Android Tamo junto, galera Até o próximo vídeo E, mano Sério Deixa muito like nesse vídeo, véi E também lembrando que dia 23 de abril, né 23 de abril Tem o Festival DR lá no Rio de Janeiro Vai ser muito bacana Então compra os ingressos Se você quer me conhecer, tá Tamo junto E é nóis Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Está aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau 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 Tchau